Fala pessoal, Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, concedeu uma importante e esclarecedora entrevista para a Rádio Gaúcha na noite de ontem. O mandatário do clube falou sobre possíveis chegadas, possíveis saídas e o perfil de atleta buscado pelo clube nesta janela de transferências. Então nesse vídeo eu vou esmiuçar e comentar com vocês o que eu achei de mais interessante nessa entrevista do presidente do Internacional. E também falar sobre Renzo Lopes, pois ontem eu trouxe um vídeo aqui falando da negociação do Internacional com o atacante. Pois bem, fim desta breve novela, Renzo Lopes já decidiu seu futuro e falou sobre o Internacional em entrevista. Mas antes de continuar aquele convite especial para ti que não conheceu o canal, é colorado, gosta sempre muito bem informado sobre o que acontece no clube, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e vai em todas as notificações. Assim tu não perde nenhum vídeo novo, nenhuma informação divulgada por aqui. E também um convite especial para ti que gosta de apostar, é bom de palpite, gosta de assistir um futebol, um basquete, dando mais emoção. Entra lá em kto.com, cria tua conta com cupom de bônus LENON. Como tá no nome do canal, LENON, pra tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até 100 reais. Ou seja, colocou 50 reais, ganha 10 totalmente extra, colocou 100 reais, ganha 20 totalmente na faixa pra dar aquele up nas tuas apostas. Mas não esquece, tem que usar o cupom de bônus LENON. Bom, começo falando sobre Renzo Lopes, atacante do Central Córdoba. Quem acompanhou o vídeo ontem sabe que eu trouxe informação de que o Internacional estava negociando com o atacante, que fez uma boa temporada em 2022, mas que tinha concorrência do Albatim da Arábia Saudita. E eu falei, inclusive, nesse vídeo, que seria um negócio difícil, afinal, o que não falta pra eles é dinheiro. Pois bem, Renzo Lopes decidiu ir para a Arábia Saudita. E, em entrevista, ele afirmou que ele sonha em jogar no Internacional um dia, que a sua esposa e família são colorados desde criança, mas que a proposta da Arábia era financeiramente irrecusável, que ele não teria como recusar, apesar da vontade de vir para o Internacional. Então, fim desta breve novela, mais uma negociação que mela para o Internacional, embora o presidente do Inter, como tem falado de todas as negociações, diga que não teve negociação nenhuma, que o jogador foi oferecido para o Internacional, mas foi descartado. A gente sabe como funciona essa janela de transferências, onde os mandatários, onde os dirigentes costumam negar praticamente tudo, qualquer negociação, e logo depois o jogador assina ou não com o clube. E falando em mandatário, ontem o presidente Alessandro Barcelos, então concedeu essa entrevista importante e interessante para a Rádio Gaúcha. Eu vou falar aqui com vocês alguns pontos que eu achei interessante e até esclarecedores. Começando por David. Por quê? Conforme vocês podem estar acompanhando pelos portais de imprensa, por colegas jornalistas, o que tem se dito e o que tem se informado é que David tem uma negociação muito bem encaminhada com São Paulo. O presidente do Internacional, porém, nega esta informação. Diz que realmente houve sondagens de diversos clubes, ou seja, aquela ligação, aquele contato para saber se o clube tem interesse em negociar o jogador, se o jogador tem interesse em sair, mas, segundo o presidente do Internacional, não há proposta. Segundo ele, não chegou nenhuma proposta na mesa do clube. Ele citou que o David é um bom jogador, é um jogador importante, que não é nada menos que a gente espera, afinal, ele não vai desvalorizar um ativo do clube, alguém que pode render dinheiro para os cofres do clube. Embora a gente saiba que foi uma tremenda cagada o Internacional ter contratado o David, ainda mais pelo valor de 11 milhões. Mas o presidente do Inter disse que ele é bom jogador, mas que teve uma lesão, não conseguiu voltar ao seu nível, mas não é um jogador que desaprendeu. E, embora ainda não haja proposta pelo atleta, Alessandro Barcelos disse que se chegar algo bom para o clube, se chegar alguma proposta boa, o clube está disposto a sentar e conversar. Ou seja, a saída de David não está descartada e acredito que deve ocorrer. O presidente do Inter também falou sobre a busca do clube por um volante. Isso porque, como todo mundo sabe, o Gabriel está machucado e o Inter está buscando alguém no mercado para posição, para substituir Gabriel, pelo menos até metade do ano, que é quando o jogador volta. E Alessandro Barcelos falou sobre o perfil buscado para posição. O presidente do Inter citou que o Inter tem Johnny e Matheus Dias, que já fizeram essa função, mas o Inter está em busca no mercado de um volante no estilo de Gabriel. Ou seja, segundo o presidente do Inter, um volante guardador de posição, que consiga percorrer boas distâncias na intermediária. Ou seja, o Internacional não está buscando aquele volante ofensivo, que aparece na frente da área, que aparece pisando na área. O Inter está buscando um volante que saiba guardar posição, que saiba proteger o sistema defensivo. Diante disso, ele citou o nome de Gregory, ex-Bahia, atualmente no futebol dos Estados Unidos, e que teve seu nome recentemente ligado ao Internacional. E como tem ocorrido com todos os nomes ventilados, com todas as possíveis negociações, Alessandro Barcelos novamente negou que haja qualquer coisa entre o Inter e o jogador neste momento. Por que eu digo neste momento? Porque o presidente do Internacional afirmou que o jogador já foi observado pelo Inter lá atrás. Que é sim um jogador interessante, mas que é ídolo no futebol dos Estados Unidos e capitão por lá. Ou seja, uma negociação muito difícil e que o Inter não se ilude. E diante de tantas negativas por parte do Internacional e de tantas negociações que acabam melando, embora o presidente negue, eu começo a me preocupar. O Internacional tem um bom elenco. É o atual vice-campeão brasileiro. Mano Menezes ajeitou o time. O Inter tem boas peças para todas as posições. Mas é inegável que precisa contratar. E nós estamos no dia 27 de dezembro de 2022. E a única contratação foi Mário Fernandes, que é uma ótima contratação, diga-se de passagem. Mas é pouco para um time que disputará em 2023, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O Internacional precisa de elenco. E o que nós estamos vendo é uma certa lentidão. Não quero aqui causar pressão em diretoria, achar que está tudo errado, porque não está. Repito, o Inter tem uma boa base e é o atual vice-campeão brasileiro. Mas precisa contratar. Agora em janeiro já tem Campeonato Gaúcho, que é muito importante que o Internacional vença. Afinal, não vence desde 2016. E o seu maior rival recém está voltando de uma Série B. Está em uma reestruturação. É obrigação do Internacional vencer o Campeonato Gaúcho, como era em 2022, que acabou fazendo fiasco e sendo eliminado pelo pior Grêmio da história, ou um dos piores Grêmios da história. Mas é obrigação. E tem que reforçar. Serão quatro competições no ano. O Internacional precisará de elenco. E até agora está tudo muito parado. Muitas sondagens, muitas especulações e negociações que melaram. Como foi o caso com o Lucas Romero. Não é terra arrasada. Mas o Inter precisa se movimentar mais. O Inter precisa fazer movimentações importantes. Sim, é importante manter o elenco. E o Internacional está mantendo o elenco. Renovou contratos. Comprou o Wanderson. Está negociando a permanência de Vitão. Óbvio, é essencial manter a base que deu certo no Brasileirão 2022. Mas também é necessário se mexer no mercado para trazer peças para complementar o elenco. E isto não está acontecendo. E eu te convido para comentar aqui embaixo o que tu acha do ritmo da diretoria do Internacional nas contratações. O que tu achou do planejamento de 2022 e como o Inter está atuando no mercado para 2023. Acha que o Inter está fazendo certo em ir um pouco mais devagar. Mas quando fizer contratações serão pontuais. Ou o Inter já deveria ter contratado mais. Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. Um grande abraço. Saudações coloradas. Até a próxima e tchau, tchau.